Direito empresarial, inaugurando aqui essa série, vamos versar aqui sobre os aspectos inerentes sobre o empresário. O empresário é aquele que exerce profissionalmente a atividade econômica organizada para a produção de bens e serviços. O tocante é o empresário individual, a responsabilidade é ilimitada. Uma ressalva importante, se for atividade intelectual, artística, científica, objeto do exercício da atividade empresária, não se configura a natureza de empresário. Por exemplo, se é um médico, advogado, a não ser que seja um escritório de advocacia que contrate 30 advogados, aí sim é empresário. Antes do início da atividade do empresário, é obrigatório o registro feito na junta comercial ou o registro público de empresas mercantis, antes do início da atividade. Porém, se não registrar e exercer atividade empresária, claro, os efeitos legais, configura-se atividade empresária, porém de forma irregular. Nesse sentido, o empresário irregular pode falir. Porém, para ter direito a uma recuperação judicial, tem que ter dois anos de atividade empresária. Porque as duas champanhas que normalmente não reuniram, né? Para lembrar dos dois anos da RJ. Então tem que ter dois anos de registro. Então, o empresário irregular não pode requerer a recuperação judicial, pois tem que estar regular. E para estar regular, tem que estar registrado a no mínimo dois anos. Também, o empresário irregular não pode pedir falência de outro empresário. No tocante, é o empresário rural. Se a atividade empresária for rural, não é obrigatório o registro na junta comercial. Logo, o registro é facultativo. Porém, se registrar a atividade rural, esse empresário terá tratamento diferenciado, simplificado e favorecido, tal como é dado ao microempresário. Para ser empresário, não pode ser impedido e tem que ter capacidade civil. Quem são os impedidos? Funcionários públicos, está aí o magistrado, o delegado, representado pela estrela, o policial militar, procuradores, defensores públicos. Porém, militar aposentado, pode. Porém, todos esses funcionários, quais sejam magistrados, delegados, policiais, eles podem ser sócios acionistas de empresas, porém não podem exercer função executiva de administradores, de caráteres negociais em nome da empresa, enfim, mas podem ser sócios da participação societária. A capacidade civil para ser empresário é exigida e ela começa aos 18 anos ou a partir de 16 anos. Inclusive, a atividade empresária, desde que provenha o sustento do relativamente incapaz, cuja idade se contempla no intervalo entre 16 e 18 anos, é causa de emancipação. Porém, o incapaz não pode começar a atividade empresária, esse o absolutamente incapaz, que são aqueles até 16 anos. Porém, pode continuar, se por algum motivo, por causa superveniente ao seu estabelecimento como empresário, ele perdeu a capacidade, nesse caso, ele pode continuar sendo, desde que haja autorizado pelo juiz, através de alvará, e ele seja, obviamente, assistido. O menor pode, desde que assistido ao representado, com autorização do juiz, com proteção do patrimônio prévio de aceitação, protegido pelo alvará, ele pode começar como sócio, que não seja administrador e o capital esteja totalmente integralizado. Isso é um barato judicial exigido. Empresário casado pode alienar imóvel de acordo com o artigo 978, porém, o Código Civil, por essa regra não prevalece na prática, porque o tabuleão exige autorização do cônjuge, caso lá do registro, né, no cartório, conforme da verbação na matrícula. Conforme o entendimento na jornada empresarial do STJ, atenção, esse é um tema bastante já esgotado. Então, terminamos aí essa primeira parte do direito empresarial sobre as questões inerentes ao empresário.